Mano, sério, você deveria virar streamer e jogar uns games comigo. Porque a gente tem uma sinergia, tá ligado? Tem, né, velho? Você é meio bobo, eu sou meio tóxico. A gente é debochado igual e eu acho que combina. A gente tem um slogan. O meu nariz e a sua careca, velho. Só que aí você não vai poder ir pra Turquia, velho, se você ficar famoso. Por que não, velho? Aí vai perder o slogan, velho. É igual eu, se eu fizer uma plástica no nariz, acaba. Como que os caras do Trump te zoam, velho? Não, é que eu cheguei um dia lá no trabalho, tava tendo uma festa, não sei o quê. Aí os caras falaram, não, porque o Matheus... O Matheus, ele tem um corte motel, né? Você entra de um lado, né? Que é um lado da entrada. Aí você fode lá atrás, né? E aí você sai do outro lado, né? Nossa, olha, careca. Opa! Mas nunca chorou pelo sangue do próprio irmão. Segura, ele irá queimar, ele irá... Não, é gosto isso? E aí, vou matar eles? Não dá, os caras são muito safe, mano. Mano, quando a gente vai fora, vocês turnam, a gente mata. Tipo assim, agora, assim, ó? É, morreu. Pode crer. Não pensei nisso, tá vendo? Ah, Gabriel, eu não tinha pensado, velho, desse lado. Ô, chega aí, chega aí. Vamos matar o Ivern. Já fez... Bem corno. Tô aqui, velho, calma. Não, velho, não é você, não. Esse jumento aqui... Vai! Pinga ele, dá rage, dá rage, dá rage, dá rage, dá rage. O cara não veio pegar aqui, porque ele tava prolegendo algo grandioso. Não, ai, tomei no cu, não vi isso aí. Os caras te ignoraram. Me ignoraram, velho. Glória em você. Ah, não perdeu o jogo, velho. Ninguém pra me acudir, Gabriel. Velho, ajuda, cara. Vai, filha da puta! Eu tenho que dar kill na boca dele. É que nem criancinha. Tem que falar, ó, aviãozinho! Meu Deus! Acho que tem mais daqui. Matheus. É ghost isso. É ghost? Nossa, que ganho, que bom. É dragão, né? A única explicação. Vai, vou morrer! Vida, seu filho da puta! Ah, velho. Vai tomar no cu. Mano, o cara só vazou, velho. Nossa, ele pegou red. Acabou. Ele tem o red. Nossa, matou no peito, ó. Caramba, que goleiro. Tem o flash, velho. Não, sai, 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 sai. Margarida, vai bater! Porra de margarida. Matheus, eu tenho o hill. Vem, entra no mato, dá o hackstack. Ah, então, vou fazer isso. Vagabunda. Pega! Pega o poço. Rir da cara dele, rir da cara dele. Ih, vai dar ruim. Boa, porra, é o do, caralho. É família Pimenta. Manda no alvo, manda, 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 manda. É isso, caralho. É a vibração, mano. Para eles no drag, hein. Pega aí. Eu tenho o hacks, mas não sei. Você acha que dá? Você tem o tilt? Tem, né? Não, 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 não. Meu Deus. O que é isso, velho? É família Pimenta ou não é? Eu vou, eu vou, hein. Você pega? Peguei. O melhor de tudo é os caras pingando a gente, tá ligado? Pinga aqui, velho. É o do, velho. O cara não entende a história, a trajetória, velho. Não conhece. Ah, me ajuda aí que tem um caça aqui. É um Sion, mano. É um Sion, velho. É caça? É o caça, é o caça. Ah, não. Coitado. Cuidado, Gabriel. Vem saindo, vem saindo, vem saindo. O Ghost tá em dia, velho. O Ghost tá em dia. O Vimbo é burro, né, velho? Que dó. O Fiddle tentando, velho. Mano, e o Fiddle tá tentando, né, velho? Caralho, mano. Não, o Fiddle tá todo ultra hard, velho. Mas você vê as play dele, ele é meio... É triste, velho. Cheguei. Gabriel, Gabriel, Gabriel. Tô online, tô online. Pega aí. O cara aqui, eu tenho que ir atrás. Pega, pô. Eu tenho o Hill. Quer? Pega o cara aqui, tá toda, velho? Ah, tá bom. Cego também. Vou pular, vou pular, vou pular. 3, 2, 1. Caralho, que boné com roubado, velho. Mano, o Hell é muito quente, velho. Quando você joga bem, sim, velho. Quando você joga mal, não. Ai, Gabriel. Tomei no cu aqui? Tomei no cu aqui. Não, eles não te matam, eu nem fudendo. Mano, eles não te matam, eu nem fudendo. Eu tinha a ult, velho. Ai, você faz cócega nesse cara. Ó, uma filha da p... Nem fudendo. O cara é de outro mundo. É outro nível. Você senta solo? Eu não sei lá, velho. Você morre, né, velho? Você morre. Cuidado com ult. Ai, cara. Por que que o cara não veio da IVA, mano? Me arrasta, Gabriel. Corre, filha da puta. Ih, correu. É, você tá... Não, mas esse flash aí... Não sei. Questionável. Põe, eu preciso fechar a Gumi e LW. Acabou. Caralho, Fiora, matou. Vamo e Baro, vamo e Baro. Termina esse Baro, pelo amor de Deus, velho. Eu vou... Isso aí, isso aí vazado. Tchau. Eu vou guardar meu Barão aqui. Tchau, e benção. Tá bom, tá bom. Só eu morri. Mata, mata o cara, mata o cara. Mata, mata o cara. Filho da puta! Mano, por que que o cara pegou a minha kill? A galinha é minha. Eu sou ladrão, rapaz. Meu Deus. Nossa, não deu tempo. Tá lá, velho. E aí, qual que é a cal? Pera aí, acalma. Lê esse chat, velho. Dá a GG nessa caralha. Pelo amor de Deus. Dá a GG, Wotafunk. Cala a boca, amigo. Você tá morto. Belo argumento. Médium é doido, então... Que isso, velho? Estunei. Safe. Ah, velho. Nossa, o Gabriel tá louco. Gabriel, você tá louco? Tô louco, tô louco. Fiquei maluco. Ele foi. Robô! Ai, meu garoto. O cara é médium. É, Gabriel, você tá morrendo. Não, você tá matando. Caralho. Ah, porra! Ah, velho. Esse cara de réu é muito bom, velho. Muito bom, velho. Nossa, Gabriel. Que play foi essa, meu querido? O que você teve que fazer nessa play? Apertar R. Por quê? Porque tava todo mundo junto com a réu. Agora eu entendi, mano. Da parada do médium. Falar com os mortos. Vai precisar ser médium pra falar com o morto? Mano, mas, porra, não é o único jeito, entendeu? Foi essa a minha. Mas eu nunca falei com o 1, então eu não sei.